Olá, adeptos do Benfica. Estou aqui para compartilhar mais novidades sobre o clube. Mas antes de continuar o vídeo gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para ficarem informados sobre tudo o que acontece no Benfica. Vamos ao vídeo. A TYC Sports reporta esta terça-feira que o River Plate também começa a recear ter ficado para trás na corrida pela contratação de Nicotamendi devido ao interesse do Inter e das Juventus nos serviços do capitão do Benfica. Este interesse tem sido amplamente divulgado pela imprensa italiana juntamente com o desejo do Defesa Central, campeão do mundo pela Argentina, de prosseguir a sua carreira no velho continente em vez de regressar ao seu país para representar o seu clube de coração. Apesar dos seus 35 anos, Otamendi continua a mostrar-se em boa forma e foi uma peça fundamental na conquista do 38 pelo Benfica, destacando-se também na última edição da Liga dos Campeões. O River Plate considera praticamente perdida a possibilidade de contar com o jogador, pelo menos por mais uma temporada. No entanto, o receio dos milunarios em relação ao interesse da Vecchia Senhora parece ser ainda maior, uma vez que há rumores em Itália de que Otamendi poderá tornar-se no sucessor do histórico Leonardo Bonucci. O que você acha do possível destino de Nicotamendi? Ele seria uma boa opção para as juventus? Comente abaixo com a sua opinião. Adeptos do Benfica, comentem-á a vossa opinião. Eu gostaria muito de saber o que tu pensas sobre isto. Fica atento ao canal, porque eu estou sempre a colocar as últimas notícias do Benfica. Inscreve-te agora para não as perderes. Assista ao vídeo que está na sua tela e partilhe.